A Universidade Estadual do Tocantins anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público. As inscrições que tiveram início no dia 7 de fevereiro de 2023 e podem ser efetuadas até o dia 10 de março do mesmo ano. A validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.